Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Narratório da Vida. Sou Ryokai. O vídeo de agora é um FD, ficção em debate, do anime especial, ou anime de domingo, sessão especial. Eu sempre me confundo com isso aí. Mas é anime da sessão especial do domingo. Acho que é isso. O anime de agora, ele tem dois nomes. Ele é mais conhecido pelo nome em inglês, que é New Tokyo. New Tokyo é um OVA de... deixa eu ver a data dele... São três filmes, né, de média 20 minutos cada, de 88, 89. Eu acho que é de abril de 89, de acordo com o MyAnime List. Tem um filme dirigido pelo Hintaro, que faz o início dos 20 minutos e faz a finalização. Ele é meio que o começo e o fim desse compilado de três OVAs que dá um filme. Tem o Katsuhiro Tomo, que faz o último... devia tu falar do anterior antes. O Katsuhiro Tomo, que é a do Akira, faz o último. E tem o Yoshiaki Kawajiri, que é o que faz o do meio. Então eu vou falar de cada um dos OVAs. Eu acho que cada um dos OVAs daria um artigo, mas eu vou fazer dos três um artigo só. Ou seja, eu vou separar em três sessões, três momentos o artigo. E também em três momentos a minha explicação aqui, e falando do anime do New Tokyo. O nome original, é um nome interessante, é Money Money Meikyo Monogatari. Que é mais ou menos como o labirinto dos espelhos, a ideia. Money Money, o labirinto dos espelhos, os dos espelhos. Popularmente conhecido como New Tokyo. É um clássico, na verdade, isso aqui. Eu acho que pode ser dito como um clássico. Então são três histórias. A primeira é o labirinto mesmo, a segunda é o Running Man, e a terceira é a Ordem para Parar a Construção. Respectivamente, a primeira é a do Hintaro, a segunda é a do Yoshiaki, e a terceira é a do Katsuhiro, Otomo, que fez o Akira. Dos três, falando em geral, eu gostei mais do primeiro e do Yoshiaki, deixar aqui não, do Hintaro. Eu acho magnífico o que ele fez com aquela animação. Eu vou passar as imagens para vocês daqui a pouco, vocês vão perceber. Aliás, eu passo primeiro a gravação de tela aqui, para vocês verem o Animelist, para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Bom, a nota não é tão alta, tem poucos reviews no Animelist, mas, enfim, faz parte. Nem todo mundo vê a ou vê a, muito menos filme, né? Mas, enfim, tem esse aqui, que é a da menininha Sashi, que tem o gato dela, que entra numa espécie de Alice no mundo no espelho, né? Ou é bem parecido mesmo com a Alice, no País das Maravilhas, onde ela e o gato delas entram num mundo fantástico de circo, o circense, e começa a seguir um Pierrot. E esse Pierrot, ele... ele leva ela para um mundo de demônios, mundo de bruxa. É extremamente bonito. A animação é lindíssima. E o modo como o diretor faz... Tem uma parte lá que ele parece que está videogame, que parece um daqueles videogames antigos, que ele começa a fazer o labirinto como se fosse... É... sei lá... É muito, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, temos a Sashi como personagem protagonista, e o gato dela. O gato é o Cicerone. Cicerone é um nome ótimo. É muito legal ela falar. A dublagem é magnífica. E o modo como o diretor encaixa as coisas... Vou passar as imagens para vocês já direto aqui, para vocês verem. O modo como o diretor encaixa é... É que vocês vão ver todos os três, né? Vocês vão ver... Quer ver? Desce para mim adiantar aqui. Mas não vai dar. Esse aqui já é o segundo filme. Tá, vamos falar do segundo filme, depois eu volto. Isso é meio bobeira, mas vamos lá. O segundo filme é o Running Man. Running Man... E aí já foi para o terceiro filme, que sacanagem. Tá, vamos começar para o terceiro, então. Essa é do terceiro. O terceiro é... Ou do Salary Man, ou um cara lá, um empresário, um tipo de um preiteiro, um engenheiro, chamado Tsutomo Sujiwoka, que ele tem a tarefa de... Que é esse cara aqui, que tem a tarefa de ir até uma obra que foi cancelada porque houve um golpe de estado no país. Ele tem uma calcinha na bagagem dele. Mas ele tem um golpe de estado no país. E o chefe dele falou, ó, cancela. Vai lá e... É só o robô que trabalha lá e tem um cara que deveria ser, tipo, o chefe de obras, que seria o humano. Só que esse cara desapareceu. Então ele vai lá para ser o chefe de obras e cancelar a obra para não gastar recurso porque levou um golpe de estado, o contrato foi cancelado, eles estão tomando prejuízo dia após dia. E o chefe dele manda ele no meio de um pântano, porque o lugar é um pântano, e literalmente ele tem que ir lá parar a obra. Só que o robô chefe de... Digamos, o chefe de todos os robôs, o robô tá com um bug. Ele tá corrompido. Ele literalmente é um robô com personalidade, é um IA, que tá com erro de programação e ele é destrutivo. É absurdo. Esse anime, essa parte é engraçada porque ele tá tentando parar a obra e o cara não para. Ele não obedece às ordens. E se ele quiser dar a ordem, ele vira um inimigo do robô. É muito bonito. Esse é do Katsuhiro Tomo, esse anime. É muito bonito a paleta. Vocês veem que tem um traço muito parecido com o do Akira, que tem esse personagem também, a direção, os ângulos, a coloração também é uma intensidade muito próxima de Akira, também é da mesma época, então acho que não sei se é do mesmo ano, mas é bem perto. E tem esse cara brigando com o chefe de obras dele, com o robô chefe de obras, até que chega o ponto dele, ele destrói o robô para tentar parar a obra. E é hilário, porque quando ele destrói o robô, aí mudou para o outro, mas voltando para o Katsuhiro Tomo e terminando ele. Quando ele destrói o robô, o chefe dele manda uma mensagem para ele dizendo, não, houve um golpe de estado, no golpe de estado retomaram o governo. E daí ele não ouve, ele não ouve, ele estava indo lá destruir a fábrica, ele vai destruir a fábrica. Mas não era para destruir mais a fábrica, porque eles reataram o contrato, o contrato foi refeito. Então eles iam manter a obra. Mas o robô chefe estava fazendo os robôs trabalharem que nem louco, e estava destruindo tudo a propriedade. Quase tinham destruído todos os robôs, empreiteiros, lá estava um caos, esse alvo é o caos da construção dos robôs construindo esse império aí, no meio de um pântano. É hilário, e é bizarro, e é meio assim, no meio da sangue fritendo, você fica meio que, caramba, que diabos está acontecendo? Porque você vê esse personagem, esse engenheiro chefe aí, humano, né, o Tomo Sujoca, sofrendo horrores na mão dos robôs, o robô dá comida para eles, é tipo comida com óleo, comida com metal, parafuso, é sendo quase assassinado pelo seu chefe, o robô chefe, né. E esse é o do Katsuro Otomo, é a construção que não pode parar, porque os robôs estão insanos. Na verdade, da verdade, o único robô insano é o chefe, porque os outros só obedecem. Mas é só o robô se destruindo, o robô entrando no meio do pântano e explodindo, enquanto o nosso salaryman ali, na desespero, tentando fazer alguma coisa, quase pirando também, igual o antecessor dele, que pirou e morreu, provavelmente. E voltando agora para o primeiro anime, que é esse que passou as imagens, que está passando as imagens, tem muita imagem, eu tirei muita imagem, porque eu acho lindíssimo, principalmente desse primeiro, que é o do Hintaro. E esse labirinto, labirintos, que tem o gato chamado Cicerone, esse nome animal, esse gato Cicerone, ele entra no mundo do espelho atrás da dona dele, que é a Sashi. E a Sashi, ela literalmente começa a seguir o pirou, que é o palhaço ali, que é o palha satírico. E o mundo é caótico, ela tem pessoas invisíveis, fantasmas, cachorro invisível, depois vai nos demônios. E esse traço fluído, a Sashi investigando o mundo, não é uma coisa que dá medo, é uma coisa muito fantástica, uma coisa muito calorosa. Embora seja... É muito, muito, muito bom, cara. Esse OVA é muito bom, cara. É lindo, assim, o traço, o desenho, o ritmo dele, o enquadramento, a... Olha, olha como... Olha essa cena dela, cara. Tá muito bom, cara. Aí eles vão lá, descobrindo o mundo fantástico, descobrindo os demônios, descobrindo a... Meio que demônios, não sei, seres sobrenaturais. E aí que é a pegada. No fim, mostra a Sashi vendo uma TV, como se a TV fosse espelho. Então, é uma crítica. As crianças estão no mundo do espelho porque elas estão presas na TV, na animação. Elas estão presas na fantasia. Então, a lógica desse anime, que é o plot final dele, o primeiro do Hintaro, né, desse labirinto da Sashi, é que as crianças estão presas no mundo do espelho. E o mundo do espelho é a imagem. O mundo do espelho é nada mais do que a animação. E nós estamos, também como telespectadores, por nossa vez, presos na Sashi como se fosse um espelho infinito, porque a gente também está preso no mundo da imaginação, no mundo da fantasia. E o mundo da fantasia é a fantasia se desdobrando como uma tela. E é essa a metáfora. Tanto a Sashi está presa no mundo dos espelhos, quanto a gente mesmo está preso no mundo dos espelhos. E esse é o fim dos, enfim, dos, digamos, três OVA's dessa coletana do New Tóquio. E indo para o OVA do meio, que é o do corredor. O do corredor é o mais simples, acho. Que é o Bob Stone, que é um repórter que está investigando a carreira de um corredor no fim de carreira, já em 10 anos de vitória, invicto, ele não perdia, que era o Zack Huggie. Esse Zack Huggie, ele entrou, ele tem poder telecinético, tem poder telecinético, e ele desperta esse poder telecinético na sua última corrida, que é a corrida onde ele literalmente mata todo mundo com o poder telecinético. Ele destrói todos os oponentes porque ele ia perder a corrida. E quando ele ganha a corrida, ele se autodestrói. Ele morre. Bem que ele morreu antes, na verdade. Os sinais vitais dele tinham cessado antes. E acontece um monte de explosão. Ele explode o seu próprio carro, ele se explode e ele desintegra-se. Mas é toda uma animação muito tensa, muito dark, com uma cara muito oitentista mesmo, sabe? Meio violenta, meio gore, meio... Uma palheta muito cinzenta. É muito contrastante com a primeira, que tem uma palheta colorida um tanto quanto fantástica. A segunda é uma palheta muito cinzenta. Muito brutal. Onde tem a história desse corredor no seu ápice e no seu... Ápice da decadência, na verdade, né? E no ápice da decadência, ele destrói tudo, incluindo a si mesmo. Então, é uma história bizarra, onde mostra essa obsessão na vitória. Essa obsessão constante em ser o primeiro. Ele tá alucinando. A vida dele foi tão, digamos, vinculada à corrida. É tão densa no sentido de estar preso à sua herança de corrida. Eu vou cortar as imagens. Enfim, estar preso nessa rotina de corredor que ele se torna um fantasma da pista. Ele se auto... Ele meio que transcende a sua própria existência e se torna um fantasma da pista numa corrida infinita. Onde ele busca a sua melhor performance. Busca a si mesmo. Busca o seu ápice. Então, é essa busca pela perfeição de um corredor que estava em decadência. E quando ele atinge a perfeição novamente, por causa do que ele atinge, ele morre. Então, o ápice da perfeição dele é a aniquilação de si mesmo. E se tornando uma espécie de fantasma da sua própria existência. E não há mensagem muito clara nesse anime. É um anime muito, muito interessante. É esse Running Man. Já vi vários AMVs com ele. É muito intenso. E ele se explode. Vocês devem ter isso nas imagens. Ele começa a sangrar e tal. É bem legal. Desses três, o que eu mais gosto, como eu falei, é o do Hintaro. Que é o da menina do labirinto. Que é uma paródia, talvez. Uma inspiração com Alice no País das Maravilhas. Que tem esse gato com um nome legal. Que é o Cicerone. E a Sati. Que também tem um nome bonito. E a mãe dela ali. Que aparece meio que de relance só no anime também. Ela brincando com o batom da mãe. Nossa, essa cena do batom é muito boa. E o terceiro, que é o do Katsuhiro Tomo. É o anime menos impactante. Eu não sei se é o mais pior ou não. Eu acho que é equivalente ao segundo. Mas ambos meio que ficam apagados um pouco pelo do Hintaro. Sem querer falar assim. Mas o Hintaro acaba apagando. Por causa da qualidade absurda que o do Hintaro tem. Então ele apaga um pouco os outros dois. Embora ele não apaga tanto. O nível deles é mais ou menos equivalente. Mas em geral, eu gostei mais do Hintaro. Então eu estou dando os créditos para o do Hintaro. Para o do Labirinto. Mas é um OVA muito bom. É um OVA clássico. Comparando com animes que não são artísticos. Que são os animes mais comerciais. Você vê o quanto faz falta um trato com a perspectiva da direção. Menos vinculada com o objetivo final. Que é a venda do negócio. E mais vinculada com o processo. Que é a arte se expressando. É a expressão do artista na sua potência. Literalmente. Então eu fico muito satisfeito e feliz com essas obras mais antigas. Por causa disso. Em geral, tem obras comerciais antigas. É claro que tem. Mas quando pega para essas coisas fora de mercado. Que é fora da curva. É tipo, vale muito a pena. E é por isso que eu queria fazer desse OVA. É um OVA que eu já tinha visto faz tempo. Eu não lembrava. Eu esqueço as coisas. Aliás. Estava vendo um anime que eu vou fazer. No clube do anime. Que eu esqueci completamente o anime. Depois que eu fiz a L e a resenha dele. Eu falo que eu esqueci completamente. Praticamente o anime inteiro. E eu estou vendo de novo. Estou relembrando tudo. Mas relembrando só pelo fato de rever. E eu não consigo lembrar. Tipo, eu não sei o que vai acontecer no anime. E eu já vi esse anime duas vezes antes. Minha memória é horrível. Minha memória é uma bosta. Mas voltando para o debate dentro do Tóquio. Recomendo demais esse OVA. Esses OVA. Tem um outro que foi lançado há pouco tempo. Que são três também. Que eu acho que eu vou fazer depois. Que eu não lembro o nome agora. Que é a mesma vibe dessa trinca ali. Com três diretores fazendo OVA curtos de 20 minutos. Dando um filme inteiro interessantíssimo. Que tem um deles que eu amei. E outros que eu achei um pouco mais... Não tão bons. Mas razoáveis. Eu tenho que fazer esse também. Que eu não sei se é proposital ou não. Mas fizeram esse esquema de três OVAs colados no filme. Que é o Daniel Toca aqui. E depois o outro que eu não lembro o nome agora. Que também deu depois. Nesse posterior. Que é mais contemporâneo da gente. Mas é isso. Pessoas. Vejam esse OVA. Recomendo mesmo. Principalmente mais pela narrativa visual. E pela narrativa de que é a arte expressada. Sem vínculos de venda. Ou sem vínculos posteriores. Sem ambições posteriores. Logicamente cada um tem uma mensagem. A do Katsuhiro Otome é a mais clara. É muito claro. Você vê o dilema de um cara. Que está em uma situação. Um mundo. Digamos. Steampunk. De Sky-Fi. Uma realidade paralela. Onde os robôs estão ali fazendo a obra. E só tem robôs fazendo a obra. E as coisas dão errado. Porque o humano é tentar. Ele é suplantado pela vontade dos Yasas. E é hilário. É hilário. E é bonito. É bonito. Porém. É curto demais. É curto demais. Seria interessante se fosse maior. Mas é uma história fechada. Bonita. Eu acho. Eu acho bonito. O traço é bonito. Mas é isso. Pessoas. Eu vou acabar por aqui. Porque senão eu já vou começar a repetir. Um monte de coisa que eu não tenho que repetir. Mas veja esse OVA do Nutóquio. Eu vou fazer o artigo. Cada um. Como eu falei. Segmentado. Cada OVA. Dos três. Um pedaço. Mais um artigo só. Embora daria para fazer. Um artigo para cada um deles. Como vocês viram aqui. Mas falou aí pessoal. Até mais. E aí